Todas as aranhas produzem seda, mas nem todas criam teias orbiculares e utilizam da seda para caçar. Você já deve ter visto uma teia de aranha e se perguntado como ela consegue fazer isso, de onde vem a seda e para que serve. No vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo isso. Assista até o final. Primeiramente, função das teias. Por mais que pareça simples pensar nisso, na realidade não é tão simples assim. Veja só, as aranhas produzem seda para caçar, para se guiar, para enrolar alimentos, para concluir um processo reprodutivo, que no caso seria a formação de otecas, para beber em água e para cada função é produzido um tipo de seda diferente com grau de adesividade e espessura diferentes. Então, a teia orbicular, a utilizada para caçar por grande parte das aranhas, é uma arma completa. Ela possui uma arquitetura especializada, meios para fugir de predadores, os fios certos para ela conseguir se locomover na teia. Enfim, pontos positivos, não só na caça, como na defesa também. Sem contar que há aranhas com diferentes técnicas de caça, com diferentes jeitos de usar a seda. Como, por exemplo, as aranhas tarrafeiras, do gênero Deynops, que criam uma rede de seda pegajosa, que é lançada de cima para baixo em sua presa. Também tem, como outro exemplo, as aranhas boleadeiras, que criam bolinhas pegajosas com sua teia para atrair mariposas. E também há aranhas com diferentes técnicas de defesa, como as do gênero Ciclosa, que deixa acumular sujeirinhas em sua teia para ela conseguir se camuflar. E também tem as aranhas de prata, do gênero Argiope, que fazem zigue-zagues em sua teia para provavelmente parecerem maiores. Formação das teias. Como vocês podem ver, a teia orbicular de uma aranha é dividida em várias partes. O fio ponte liga duas estruturas, dando assim uma espécie de base para a teia. Os fios âncoras se ligam no solo ou qualquer outra superfície abaixo da teia. Os fios quadro ligam os fios que estão suspendendo a teia. Os raios ligam o centro da teia às extremidades. E por fim, a espiral adesiva conecta todos os raios. E como é formada a seda? As aranhas, no final do seu pistossoma, possuem as fiandeiras, que estão ligadas a glândulas sericígenas. Essas glândulas liberam proteínas que em contato com o ar, em contato com o oxigênio, se solidificam e assim formam a seda. As propriedades da seda vão variar de acordo com a glândula sericígena ativada. Então é basicamente assim. A glândula siniforme vai produzir a seda utilizada para enrolar os alimentos. A glândula ampolada principal vai produzir os fios guia, que são muito resistentes e usados para a fuga de predadores. A glândula flageliforme vai produzir fios elásticos e adesivos, usados na composição da espiral de captura. A glândula cilíndrica vai produzir a seda utilizada na confecção de ootecas. A glândula piriforme vai produzir uma seda que vai grudar os fios âncora na superfície. A glândula ampolada secundária vai produzir uma seda para juntar os fios da espiral aos raios da teia. E a glândula agregata vai produzir apenas uma cola, que vai revestir os fios da espiral de captura. Essas glândulas vão se ligar às fiandeiras, que ao total são seis e que vão ser divididas em três partes. As fiandeiras posteriores, as fiandeiras medianas e as fiandeiras anteriores. Sendo assim, as glândulas agregata flageliforme cilíndricas e assiniforme vão se conectar às fiandeiras posteriores. As glândulas assiniforme cilíndricas e a ampolada secundária vão se conectar às fiandeiras do meio, às fiandeiras medianas. E apenas a glândula ampolada principal e as glândulas piriformes que vão se conectar às fiandeiras anteriores. Algo interessante de ser comentado é que as glândulas cilíndricas também podem ser chamadas de glândulas tubuliforme. Assim como a glândula ampolada principal pode ser chamada de glândula ampolada maior, e a glândula ampolada secundária pode ser chamada de glândula ampolada menor. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado falando um pouquinho sobre a teia das aranhas. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificação e não se esqueça de compartilhar, que também é muito importante. Falou e fui! Falou e fui!